Boas, people daqui fala o Danger D. E hoje estamos aqui para o começo, talvez, de uma nova série, mas desta vez de Minecraft. Pois é, pessoal, espero que estejam a ver bem, porque assim gravar um episódio inteiro e depois vocês não terem estado a ver é um pouco chato. Vocês já devem estar a pensar, Danger, uma série de sobrevivência, já ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso. Pois, pessoal, mas eu tenho outros planos para a série de sobrevivência. O meu plano para a série de sobrevivência é, talvez, apanhar todos os materiais que forem necessários para fazermos assim uma casa ostentosa, mesmo rica, estão a perceber? E depois tentar automatizar o máximo de coisas possíveis. E como estão aqui a ver, pessoal, eu já estou a começar a apanhar madeira, que é muito importante. Ninguém sabe fazer isso. Mas pronto, pessoal, portanto, o objetivo da série é arranjar os melhores materiais para tentar construir o melhor possível. Por exemplo, um dos meus objetivos é, quando puder logo, arranjar quartos. Mas para isso ainda vou precisar de Obsidian para fazer o portal para o Nether e etc. Vai ser chato, vai ser chato. Pronto, pessoal, ok. Esta parte é aqui chata de estar aqui a apanhar madeira. Fica chato no vídeo. Portanto, eu vou tentar dar um corte e quando acabar de apanhar madeira e começar a fazer a minha casa, eu volto. Até já. Pronto, pessoal, voltamos. E basicamente eu já aqui tenho madeira para o ano todo. Tenho aqui já, como podem ver, vou juntar aqui tudo para vocês verem seguidinho. Estas aqui foram as que eu já estive a usar e tenho aqui basicamente já 4 packs de madeira. Portanto, acho que já vai dar para conseguirmos construir a nossa casa, não é? Portanto, vamos lá organizar isto corretamente e tá. Então vamos lá. Eu acho que vou construir a minha casa aqui. Já estive a limpar. Ainda cá deixei estas árvores. Mas eu depois trato disso porque para já a minha casa só vai ter um piso. Acho que não há problema. Então bora lá, pessoal. Temos aqui estas árvores. Não vou impedir assim. Deixa só pegar na minha crafting table. Pronto. Bora. Eu acho que, não sei, devia fazer aqui se calhar na água. Não, não. Não porque, como estão a ver aqui o fundo, como é natural, é feito de areia. E eu vou precisar de areia para vidros e etc. Portanto, se calhar não é boa ideia. Não. Depois posso construir mais em cima da água e etc. Mas é quando tiver mais recursos. Porque agora, é pessoal. Agora estamos assim um pouco escassos de recursos. Vou só limpar esta cena toda. Pronto. Acho que aqui já dá para nós começarmos a construir. Se isto estiver assim muito bugado, muito legado. Já sabem, pessoal. No Minecraft costuma ser assim, infelizmente. É uma coisa má do Minecraft. É que laga muito. Está sempre a lagar. Para as vezes tem ganda lag. Pronto, bora. Então vou fazer assim. Ora bem. Vou começar aqui ao fundo. Acho que devo fazer já assim uma casa grandinha, não? Eu ainda não fui minerar, pessoal. Mas já apanhei muita, muita, muita madeira, como vocês já devem ter visto. Já estou quase a acabar o segundo machado. Portanto, assim. Deste comprimento. Também sou burro. Isto aqui não devia estar aqui. Vai-me atrapalhar demais, pessoal. Como é que eu... Bem, eu depois tiro isto. Primeiro vou só fazer as bases antes que fique de noite. E vou precisar de lã. Vou precisar de fazer uma cama. Boa, Danger. Tinhas ali ovelhas e vacas e etc. Quando começaste o episódio. E não apanhas-te nada. Agora, para fazeres uma cama, vais precisar de lã. Vou ter de passar a noite sem dormir. Muito bonito. Olha. Não, não, não. Está ali uma ovelha. Está ali uma ovelha, pessoal. Está ali uma ovelha e vacas. Ainda não fiz nenhuma espada. Portanto. Boa, Danger. A cortar as folhas com uma picareta. Na boa. Onde é que ela está? Olá. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? É assim mesmo. Experiência. Olá, vaquinha. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Dá-me a tua carne. E o teu couro. Ai, agora bugou. Sério, pessoal. Boa, 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 boa. O que precisamos é de outra ovelha. Precisamos de outra ovelha. Eu vi ali uma. Onde é que ela está? Sim, Bé, Bé. Bé de fim de vida. 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 Espera, eu dropei a minha picareta. Não dropei. Dropei. Danger a matar uma vaca à mão. Ai, meu Deus. Eu faço assim estas cenas tristes. O que é que aconteceu à minha picareta? Eu dropei. De certeza. Onde é que... Onde é que eu dropei? Ah, Minecraft. Sou mesmo nisto. Não interessa. Vamos matar com o machado. Boa, fiquei sem machado, pessoal. Ah, mão. Ah, mão. Anda cá. Anda, anda. Isto está a bugar demais, pessoal. Morre. Bom. Ok. Isto é apenas o... Já não sei qual é que era que eu estava a matar. Não interessa. Agora não saias daqui. Estás morta. Estás morta. Estás morta. Estás morta. Acá. Sua vaca, meu. Estava ali um baú de bônus. Estava ali um ba... Yes. Ora bem, estava ali um baú de bônus, pessoal. Pode ser que eu encontre alguma coisa que valha a pena. Ah, picare... Yes. Picareta de pedra. Madeira. Pauzinhos. E um machado novo que o meu acabou. Vejam bem. A sorte que eu tive. Já sei qual é que é que eu vou matar, não é? Ah lá. Só quero ser teu amigo. Sim? Da cá. A tua amizade é contribuíres para a minha vida. Dá-me couro e carne. Yeah. Acho que esta só me deu... Não. Também me deu couro. Houve uma que ainda não me deu couro. Ah lá. Então, onde é que já pensas que vais? Onde é que já pensas que vais? Onde é que já pensas que vais? O porquinho. Porco. Porco. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda. Anda. Isso mesmo. Pronto, pessoal. Vamos voltar para casa. Para o que vai ser a nossa casa. Ah, não. Ah, não. Vou levar estas tochas. Ah, não. Ah, não. E vou levar o baú comigo. Aqui aproveita-se tudo, pessoal. Aqui aproveita-se de tudo. Bora, 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 bora. Ainda nem sequer temos um nível de experiência. Ok. Esta árvore vai ficar aqui atravessada. Portanto, com licença. E eu já volto, pessoal. Voltei, pessoal. Já cortei a porcaria daquela árvore. Ui, ui, ui. Como podem ver, só ali ficaram aquelas folhinhas. Deu trabalho. Deu. Cansei-me. Fartei-me. Não me cansei, não é? Vamos lá construir o resto da nossa casa. Assim. Sim. Sim. Agora continuamos e depois abrimos um buraco para a porta. Só para eu ver o tamanho que a casa vai. Deu. 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 Tum. Continuando assim. Pronto, pessoal. Este vai ser o tamanho da nossa casa. E eu acho que devia abrir, tipo assim, uma portinha para o lado da água. Não acham? Sim. Deixa eu ver qual é o espaço da casa. Hum, ok. A porta vai ser a... Hum. Aqui. Assim. Agora vamos pôr o piso. Pessoal, eu jogava... Agora não, porque o meu Minecraft passou-se... Ih, não consigo jogar. Eu jogava mais Skywars do que este tipo de cenas. Portanto, não se admirem que eu não perceba... Que eu não saiba quase nenhum crafting. É. Por exemplo, crafting de camas e etc. Atrapalha-me um pouco. Só de ferramentas é que eu sei os craftings de todos. Ah, e ainda precisamos de fazer uma fornalha, claro. Essas coisas básicas eu sei. Eu não sei se vou deixar isto de madeira ou chão. É, fica bem. Eu acho que valia mais fazer uma pá. É, não. Mas vou fazer já uma pá de pedra. Portanto, vou começar já aqui a minerar. Bora lá, pessoal. Prefiro gastar o machado do que a picareta. Portanto, enquanto estivemos a cavar terra... Aí vai. Chegámos à pedra. Ótimo, ótimo. Também agora fiz aqui bosta, não? O meu tele não para de vibrar. Ferro! Ferro, 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 ferro. Peço imensa desculpa que o meu telemóvel não para de vibrar, pessoal. Ferro, ferro, ferro. Muito ferro, muito ferro. Está fixe. Temos picareta de pedra já a conta daquele bórum. Portanto, podemos apanhar o ferrinho todo. Ferro, ferro, vem para mim. Ok. Ó, pessoal. Olhem, olhem. Que sorte que eu tenho. Eu não pensei que fosse já encontrar ferro. Ok. E agora para sair daqui, tenho de abrir assim. Danger as burro, pá. Repara que o... É, vamos abrir aqui. É melhor. Assim mesmo. Pessoal, eu acho que o mais importante para eu fazer com ferro para já não é nenhuma espada nem nada disso. Se eu conseguir, vou já começar a fazer armadura de ferro, que é uma das coisas principais. Armadura é sempre muito importante, porque é a vossa proteção, pessoal. Ok. Eu vou continuar aqui a minerar até a nossa picareta acabar. Porque senão, se a picareta ainda estivesse boa, fazia um corte. Mas como a picareta está no fim e mais alguns... Alguma mineração e ela vai partir. Na boa, pessoal. Eita. Eu sou muito partidor de pedra. E mais um ferrinho, não? Vinha a calhar, por acaso. Eu acho que com aquele... Não vi quantos foram, mas não. Ainda não dá para fazer... Acho que ainda não dá para fazer um chestplate. Pronto. Já fiquei sem a minha picareta. Vamos lá embora. E... Tum, 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 tum. Ok. Eu agora vou criar já... Aqui uma fornalha. Pera aí. A crafting table vai ficar... Já aqui no cantinho. Mas vou já tirar esta terra. E pôr já madeira. Para de vibrar a telemóvel. Telemóvel rebelde. Ok. Assim mesmo. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Bora lá. Ah, tá. Já tá, pessoal. Ui. Tópico escaldante. Gijuiz. Gijuiz, pessoal. Gijuiz. Acho que podíamos fazer outra. Isso mesmo. Gijuiz, pessoal. Bora lá, então. Não, não drops. Isso. E aqui ao lado, vamos já pôr... Tirar da terra. Porque eu quero isto tudo com o chão de madeira. Fica muito bonito. E se algum dia quiser tirar as coisas daqui, não quero que me apareça a terra por baixo. E cá estamos nós já, pessoal. Com as nossas duas fornalhas. Vamos lá. Não tenho carvão. Oito. Sete. E vamos pôr aqui... Os oito... Os oito ferros não, pessoal. Estirar. Isto está a correr mal. Estirar. Vamos deixar. Já. Aqui mais um. É isso mesmo, pessoal. E vamos pôr ao mesmo tempo na outra fornalha mais... Oito... Mais alguns de madeira. Seis desta vez. E pegar nestes ferros e pôr a cozer. Tá. Está certo. Pronto. Pronto, pessoal. Isto vai ser a dimensão da nossa casa gigante. Eu vou fazer algumas coisas off-camera. Aquelas coisas chatas. Vou passar o tempo em minerar, etc. Vocês sabem o que é. Isso vai ser sempre muito, muito chato. Então é, pessoal. Deixa eu deixar aqui umas... Umas botas de couro. Sim. É isso, pessoal. O vídeo provavelmente fica por aqui. E então vemos no próximo episódio. Hoje ainda vai haver um vídeo do Counter Strike 1.6. Contra o Dr. Jojo. A sério, pessoal. Vocês têm de apoiar o canal dele. Porque ele também tem ótimas ideias. Faz ótimos vídeos. Então... É... Sério. Eu ponho o canal dele. Porque é mesmo preciso. Ok, pessoal? Então vá, pessoal. Se...